Boa tarde, o tema da nossa conversa hoje é o entroposto Sport Lisboa e Benfica. A Lei Bosman, o novo formato da Liga dos Campeões, as sociedades anónimas desportivas e os direitos televisivos, transformaram o futebol numa das maiores indústrias do século XXI. O que significa, deixou de ser possível ser um grande clube sem pertencer a uma das cinco maiores ligas europeias. O mercado português é manifestamente pobre, pequeno e exíguo para alimentar uma média empresa, quanto mais um grande clube. Neste momento, Benfica, Sporting e Porto só teriam hipóteses de rivalizar com os grandes clubes europeus, quer em contratação de bons jogadores, quer na capacidade de atirar investimento, quer na sua expansão a nível internacional, se jogasse numa grande liga, designadamente numa liga ibérica. A alternativa é abdicarem de serem grandes clubes europeus para passarem a ser aquilo que são hoje, simples entrepostos de vendas de jogadores. Aliás, basta ouvir os dirigentes e os comentadores portugueses a apelidar de montra as competições europeias para ficarmos esclarecidos. Ou seja, para os clubes portugueses, as competições europeias são a montra onde os nossos clubes vão expor a mercadoria que têm para vender. E esse, quando atorrou em Portugal, mitou-se a dizer o óbvio. Vinha a jogar no Benfica para dar o salto por um grande clube europeu. O seu clube do coração é o River Plate. O Benfica era apenas um trampolim. Como foi? Vinha a jogar no Benfica para dar o salto por um grande clube europeu.